Agora, mais interessante ainda, é o que nós fazemos aqui nesse programa. Como eu digo sempre, temos que ser úteis à sociedade. E continuamos sendo úteis à sociedade. Temos que discutir assuntos que tratam principalmente da saúde do ser humano. E é por isso que eu estou recebendo aqui o doutor Flávio Roberto, que é coloproctologista, e ele veio até nós aqui como a proposta de uma pauta que nós queríamos saber. Por exemplo, cresce o número de câncer de intestino entre jovens nas regiões metropolitanas. Olha, isso é muito sério, viu? Doutor Flávio, bom dia. Tudo bem, doutor Flávio? Bom dia. Prazer estar aqui. Tudo bem? Doutor Flávio, é verdade esse crescimento de câncer de intestino aqui nas regiões metropolitanas? Por que se dá isso aí? Bem, a gente tem que dividir o intestino fino e o intestino grosso. Sim. E esse intestino grosso, que é o alvo da gente, da nossa conversa, é dividido em cólon, reto, a parte distal e canal anal. Sim. Então, a que se deve esse crescimento? Sim. Estilo de vida, no caso do canal anal, a HPV. Sim. O câncer de canal anal, ele está relacionado à infecção por HPV. Infecção por HPV. Isso. É uma doença sexualmente transmissível, que tem que ser retornado com muita frequência aos consultórios públicos e privados. Sim. Então, é algo que precisa ser chamado a atenção. Já o câncer de intestino, o câncer coloretal, ele tem a ver com a alimentação. Sim. Rica em carne vermelha, pobre em fibra, a obesidade, a falta de atividade física. É uma série de fatores. E... Lá vem atividade física que a pessoa dá um bloco de fazer, né? Exatamente. Exatamente. É um grande limitador hoje o estilo de vida em relação ao câncer. E a gente tem observado que há um processo de jovialização do câncer justamente por isso. Por mudança do estilo de vida em relação ao que era no passado. No passado. A alimentação. E se tratando de prevenir essa doença, o que tem de preventivo desses sintomas todos? Primeiro é observar, um, alternância do ritmo intestinal. O que é isso? De repente uma pessoa tem um intestino que funciona de uma dada forma e de repente ele tem uma constipação ou uma diarreia sem razão. Sim. Perder peso, sangramento. Perder peso, né? Perder peso, sangramento, anemia sem uma razão justificada. Anemia. É, porque anemia... Precisa estar profundo anemia ou não? Não, anemia inicial. De grau regular, digamos. Exatamente. Até mesmo grau inicial. Tem. É, história familiar de câncer, história familiar de pólipos intestinais. O que a gente precisa fazer é um exame chamado colonoscopia. O que é essa colonoscopia? Sim, o que é realmente o assunto que o senhor é especializado nisso. Diga aí. Colonoscopia é uma endoscopia do intestino. Endoscopia do intestino. Do intestino. Onde a gente vai com uma camerazinha por dentro do reto observar todo o intestino grosso. Sim. E através dessa câmera, observar se tem lesões pré-malignas, que são os pólipos. É como se fosse uma biópsia, né? É, é como se fosse uma endoscopia tradicional, só que do intestino. Certo. E se tiver uma lesão, a gente vai lá e retira. Sim. 90% dos tumores malignos vem desses pólipos. Vem desses pólipos? Isso. São doenças benignas que crescem por motivos relacionados à genética, ao uso de conservantes, alimentares, carne vermelha. Eles começam a inflamar, a crescer e à medida que crescem vão malignizando. Sim. Se durante a colonoscopia a gente acha os pólipos, a gente pode retirá-los. No preventivo, claro. No preventivo. Sim. E pode retirar, quebrando então essa cadeia maligna. Essa cadeia. Que poderia prosseguir de maneira mais maligna, digamos assim. De maneira até se transformar em um câncer maligno. Maligno. Então, na verdade, o câncer coloretal, o câncer de intestino grosso, é prevenível de fato, desde que a gente faça a colonoscopia. Mas por que os jovens estão sendo acometidos nisso tão cedo? Baseado em que? Assim, a gente tem a mudança de estilo de vida dos jovens. A obesidade precoce. A obesidade precoce. Exato. É um perigo isso, né? Então, tudo isso... Gordo. Gordura não faz mal a ninguém. Só aquela gordurinha da pica aí, que o cara fala assim, hum... Mas tem cuidado pra não comer muito, né? Exatamente. A obesidade, a questão da falta de atividade física, o estilo de vida que a gente tem hoje com os jovens, ele tem sido um fator que tem levado ao aumento do câncer. Segundo o Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, a gente tem uma perspectiva pra cada grupo de 100 mil habitantes no Maranhão, mais de 5 casos em mulheres e mais de 3 casos... As mulheres também estão novos casos. Estão nesse rol aí, né? 3 novos casos. 3 novos casos. Novos casos a cada grupo de 100 mil habitantes. De 100 mil, sim. Então, nós temos um estado com 6 milhões de habitantes, aí a gente vai observar que nós vamos ter mais de 5 mil novos casos de câncer de intestino em mulheres e mais de 3 mil novos casos em homens. Então, são 8 mil maranhenses que serão acometidos ao longo do ano com a doença que poderia ser prevenida. Você está vendo aí? Joga a câmera pra mim aqui. 8 mil maranhenses. Você está vendo que o doutor está falando aqui, doutor, o nosso doutor Flávio? Você tenha cuidado. Então, falamos de prevenir, porque diz que prevenir é prevenir, melhor que remediar. Agora, na verdade, repita mais uma vez, homens e mulheres vão ser acometidos, estão sendo acometidos dessa doença. Vamos bater mais no preventivo, que tem que fazer mesmo, para que ajude, ajude a evitar. Porque nós sabemos que a carta genealógica pesa muito, né doutor? A genética é um dos fatores que pesa, sim. Sim. Então, assim, a idade de corte pra fazer uma colonoscopia hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Coloprócton, uma pessoa normal, que não tem nada, que não sente nada, não tem histórico familiar, não tem constipação, não tem diarreia, não tem sangramento, ou seja, uma pessoa hipotética, é 50 anos. 50 anos, a facetária é essa. A idade mínima, a idade de corte. Contudo, se eu tenho os sintomas que eu já falei, sangramento, anemia, perda de peso, alternância do ritmo intestinal, o ideal é que eu procure um especialista para avaliar a necessidade da colonoscopia. Porque a gente, o câncer de intestino é um câncer silencioso, ele não tem sintomas específicos. Diarreia, diarreia pode ser por infecção intestinal, por um alimento ingerido de forma inadequada, porque estava estragado, então ele não tem sintoma específico. Ah, isso aqui é do câncer, não. Mas ele cresce de uma forma silenciosa. Certo. E me permite a palavra sorrateira. Sorrateira. E vem acometer e vem tirar a vida de muitas pessoas. A gente teve, tem casos muito comuns em pessoas com 30 anos, 35, pessoas jovens. Que são acometidos nisso aí. Que são acometidos. Agora, produção, como é que nós vamos? Você tem Instagram, né? Sim. Tenho sim. Vamos no Instagram do doutor Flávio aí, porque você pode saber mais detalhes sobre isso. Vamos lá. Vamos no Instagram, doutor Flávio Roberto, é isso aí? Isso. É doutor Flávio Roberto? Isso. Bom, essa entrevista que nós estamos fazendo hoje, de utilidade pública à sociedade, então você pode ir no Instagram do doutor Flávio Roberto, é isso aí? Isso. É doutor Flávio Roberto, assim, é? Isso. Está no abril, né? Isso. Não abriu, mas eu acho que as pessoas têm que procurar ver aonde é que vamos encontrar. Está aí, doutor Flávio Roberto, Brasil, Vinhais, está aí. Eu acho que é através do Instagram, prevenção do câncer de intestino. Olha aí, está vendo? Você visita o Instagram do doutor Flávio e pode entrar em contato com ele, né, doutor Flávio? Não. Conversar através do seu Instagram com ele, ver o que está acontecendo e sem dúvida. O seu consultório é onde? Fica onde? Fica no Geracaxi Medical, Clínica Gastrocentro, Nono Andar. Nono Andar, Clínica Gastrocentro. Então está aí a dica para você, do doutor Flávio Roberto, se cuide, previna-se. Então você pode ser, quem sabe, desse pool de pessoas do Maranhão, que ele falou, 8 mil, né, que poderão ser atingidos, né, doutor? E a gente precisa fechar o diagnóstico. Fechina? Março, esse mês de março é um mês internacional de aliança contra o câncer de intestino. Aliança contra o câncer de intestino, tá aí, ó, doutor Flávio Roberto, colopatologia, doutor Flávio Rota, tá aí, ó. Pronto, só ir no Instagram, procure-o e previna-se, porque a vida é boa, a vida é bela, não é não?